galera eu estou no mais sim monster eu vou mostrar no a ilha de amba né o jogo tá tudo quebrado bugado e uma coisa né tem uma coisinha mais obrigado me dá dos 700 inscritos lá e agora é amanhã que vou fazer o o especial olha só você pode fazer qualquer pergunta lá comunidade né eu tô fazendo um vídeo isso das suas perguntas e lá né e aí eu vou fazer uma coisa você pode aparecer o seu comentário né e aí vou fazer uma edição e aí vou perguntar pra vocês ou melhor vou responder pra vocês agora vamos ver a ilha de ambas o melhor que eu estou aqui na ilha de ambas né é agora vão entrar saída a coruja briga ela não tá arrumado ainda tá tudo bugado ainda melhor que escuta aqui a briga coruja tá tudo bugado olha só eu chorava eu colocava o som alto e o jogo tá tudo quebrou meu deus coruja briga agora meu deus ela tá cantando do nada eu choro que não entitei eu juro que eu não não coloquei a negócio gravador só lá eu juro aqui ó eu juro com deus lá o jogo tá tudo bugado eu disse por que o que eu é moquito é moquito e todos os monstros né agora precisa arrumar essa coisa sei lá briga coruja o big bro babo arruma essa coisa tá bugado aí nossa e se fosse assim eu fosse assim pergunta ou sei lá eu nem aguento essa briga coruja nossa e se fosse assim a que horror só cansou tabu bugada sobre coruja dá um medo pra mim em e ela não tá cantando olha só animação tá retícula ou melhor retícula não canção tá animação bem retícula o big bro babo arruma eu vi o vídeo do firepray né olha só você entra de amigos e agora transformava um vaso que foi concentrado antes era o monstro tava dormindo ainda bem agora não não corte não coloquei ela valendo né e na moral que agora era era uma coisa que como era bugada né você segurava agora não tá não dá segurar agora meio arrumado que o que eu vi o vídeo do firepray agora meio arrumado né tudo quebrado né o big bro babo só falta aqui ó abrir a coruja tudo bugado em meu deus do céu ok esse foi final do vídeo deixa o seu like inscreva o canal deixa assim pode comentar ou comentar lá como no comunidade do especial 700 inscritos né agora falou e tchau